Boa noite, acabamos de ser surpreendidos agora com uma notícia muito triste. Primeiro vimos de um site, agora confirmamos no Instagram do Padre Roger Luiz, do falecimento do Padre Jonas Habib, Monsenhor Jonas Habib, aos 85 anos, essa noite agora, de 12 de dezembro de 2022, em Cachoeira Paulista. Ele que lutava contra um câncer e também estava tendo pneumonia. Nasceu em 21 de dezembro de 1936 e morreu em 12 de dezembro de 2022. Influenciou muito a todo mundo aqui do nosso canal. Foi um profeta, um visionário que viu muitas coisas, estudava muito, também lia muita palavra. O Padre Jonas da Bíblia, lia muita palavra, por isso, sabia muito à frente dos outros o que ia acontecer, principalmente nas partes proféticas. Praticamente influenciou uma geração inteira de sacerdotes. Fundou um canal católico gigantesco, começou com uma radiozinha, um programa de rádio, depois foi crescendo e virou todo o grupo da Canção Nova. E vai fazer muita falta. Dá a impressão de que os grandes vão sendo tirados antes do período final dos tempos. e esse é um grande que está sendo tirado, talvez, porque, por sua saúde, não fosse conseguir sobreviver. Essa é a nossa impressão. Temos aí dois grandes santos que estavam com a saúde fragilizada, que é o Papa Emérito Bento XVI e o Padre Jonas. E hoje o primeiro deles se foi. A gente está muito triste, mas muito esperançoso. Já é um santo em vida para a gente. O Mons. Jonas Habib já é São Jonas Habib para nós do canal. E deve estar já com o pai essa hora, conversando, trocando ideias, tirando dúvidas que ele tivesse, conclusões, confirmando as predições dele. E é com muito carinho que a gente lembra dele, vai sempre lembrar dele. E comunicamos com muita tristeza a saudade que vai ficar desse insubstituível sacerdote. Paz e bem.